Olá gente linda do YouTube, vamos dar continuidade aqui ao nosso jogo, lindo né, por sinal, bike, bike não, Assassin's Creed com bike, se o ar, vamos fazer uma secundarinha, inclusive até marquei já aqui ó, tá a 114 metros de mim, esse aqui que tá sinalizado com uma exclamação, vamos em direção a nossa secundária, missão secundária, vou dar aqui um salto de fé, a missão chama-se martelando bigorna, bigorna, o que que é isso, bigorna, é, bora andando né, que tá pertinho, tá próximo daqui, isso vai ajudar, o Rap Zefa aqui, eu tô na casa dele ó, eu não sei o que ele falou pra mim, depois eu vim aqui com ele, tomar um café aqui na casa dele, vamos embora aqui, fazer uma secundária, que ele necessita fazer secundária gente, porque é o seguinte, secundária né, ele adquire pontos de habilidade, ele, ele pode melhorar a arma e tal, pega algumas coisinhas também e tal, bora, bora cortar caminho por aqui né, como é que não dê bronca aqui, eu não acho ninguém pra querer fazer o mal pra ele, esclarecer aqui o f子 da sol, ó bom, o대feito do bênero, 7I, 3E, 7I tem que direitar isso, agora aqui aí, o benip, benip, sei lá, desculpa minha pronúncia, não sei se é esse o nome dele, vambora que falou pra mim, o que aconteceu com a sua oficina, esses soldados filhos da p***, o capitão do ptolemeu Me viu fazendo uma espada E me acusou de ser um rebelde E ele não errou Pegaram minhas ferramentas Ah, malditos Se o A inteira precisa de um ferreiro Até eu Não posso te ajudar, Bayek Não até pegar de volta o martelo e a tenaz E aquele capitão feio igual a Ape Parar de me encher Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui Acampamento Xetia Vou trazer as ferramentas E dar um jeito no capitão também As coisas do Beniver estão no acampamento Xetia E o capitão que está por trás disso Ele está no acampamento Xetia Vai estar tomando o mingau dele aqui Não tem nada na vasilha Não tem nada na tigelinha dele Estou batendo aqui Martelando a bigorna Nome da secundária Bora encontrar e recuperar as ferramentas do Beniver Encontrar e matar o capitão também São duas coisas, né? Numa só Agora aqui chamar a Sanu Que ela vai nos indicar onde é mais a melhor questão A Sanu, gente, ela indica através disso aqui, ó Essa rodinha amarela Quanto mais ela fechar pra gente É onde está próximo o negócio lá, né? Onde está Pode ter um negócio ali Mas não tem nada a ver, eu acho Não Aquilo lá não tem nada a ver Pra cá, pra cá Vai Sanu Pra cima Opa Um foi localizado Um alvo localizado Tá Mais pra frente ela vai me indicar outra coisa Que no caso é o O capitão lá, parece Bora andando, né? Sem pressa, sem pressa O capitão é meu Ele trouxe muito sofrimento a todos nós Ó, gente É que Isso aqui é uma secundarinha também É secundária terciária Eu tenho que Quebrar essa Destruir a estátua aqui do rei Ptolomeno Tem vários por aí espalhados no mapa Vou destruir isso aqui Meio com cuidado Sem ninguém ver Como é que ninguém me pegue, né? Opa Não destruí direito Meu Deus, lá vem alguém? Não, não vem ninguém Vem Vai Dá uma porra A estátua foi destruída Mas não os homens por trás dela Oh, homem Ó, todo mundo me venerando aqui, ó Destruí uma Já aumentei o nível, né? Bora sair daqui Antes que alguém me pegue Bora em direção ao nosso objetivo principal Que é Encontrar a ferramenta aqui do Do BNIP Pra cá, gente Oitenta Ó, Sanu Sanu de novo Vamos acionar aqui a Sanu, né? Setinha pra cima Que ela deve mostrar que tem outra capa procurar Esse lado aqui, eu acho Opa Cadê Sanu? Indique Aqui, é o capitão, né? É o capitão, né? Pra eu matar também A gente faz o primeiro colo Tá mais próximo aqui, né? Tá mais próximo aqui o negócio Ferramenta aqui Bora tentar ser sorrateiro, né? Fazer as coisas com... Cuidado aqui, né? Cuidadinho pra ninguém ver a gente Coisa meio complicada, né? Que eu fico agoniada Às vezes Da... Da bronca aqui, né? Tem que ser... Opa, tem um aqui Deixa eu assurviar pra ele aqui Que é o sap... Sapeando aqui no mato Cala a boca, cala a boca Vem, 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 vem Rápido Deixa eu dar uma agonia, gente Que eu sei... Esse cara não... Ai, não tem nada Pra sair aqui Bora logo aqui, né? Acho que é a ferramenta do cara lá A gente tá onde tá Aqui Já foi Agora bora em direção ao capitão Aqui tem um negocinho, né? Uma cartinha, ó Acho pra gente lembra Eu quero ver o quê? Rapidinho Rapidola Urgente Prezado Mutes É importante manter Nossa presença em Siluá Ou eles vão tomar Nossas cabeças Eu te amo Com todo meu car Mas não há Oferenda ou prece Que substitui A determinação De um guerreiro É através da batalha Que falamos com os deuses Tá Eu não sei o que é isso Mas bora Bora fazer o que interessa Vamos ver o que interessa Em direção ao capitão Tá ali ele, ó É bom que ele tá sozinho, né? Vamos tentar matar ele Sorrateiramente, né, gente? Vamos ser sorrateiros Opa Soltar ele aqui Mesmo, tá, né? Meu Deus Essa é pelo meu amigo E isso é tudo O BNP vai ficar feliz Com a notícia Pronto, concluído Agora Já que eu tô aqui Já que eu tô aqui próximo Gente, eu vou Eu vou pular aqui, né? Pra sincronizar Porque é bom que Melhora aqui a A coisa da Sanu, né? Percepção da Sanu E eu adquiro mais pontos, né? Mais XP, no caso Onde é que eu não sei Meu pai Ali, né? Vai, fica abaixado Vai, vai Eu acho que é pra cá Tomara que seja Direitar aqui a câmera Vai, vai Aqui, gente Não Ali ainda Meio Meio longe Eu acho Caramba Tem um vão aqui Ah, dá pra ele pular aqui Ele sai que ele tá fraquinho ainda, né? Ele tá no nível Acho Tá no nível 4 Ele tem que Ele acha que pular um grande, né? Não se quebrar todo Não morrer de uma vez só Ele tem que adquirir mais Pontos de habilidade E tal Ó, tem uma coisa aqui pra gente pegar Toda a orinha aqui Arma contundente Não tem mais nada, não? Tem flecha aqui pra gente, ó Ah, tá com a munição cheia Não é preciso Então, bora Rápido sincronizar aqui, né? Vai abrir mais missõezinhas E outras coisinhas mais Ah, o Círculo de Pedra Vim aqui com o Kemu Não faz muito tempo Círculo de Pedra, gente Isso aí é do Kemu Que ele falou É o filho dele, né? Infelizmente, ele perdeu Pra um dos Depois Depois a gente, né? A gente vai saber direito da história Mas parece que foi um dos faraó Que matou Não sei exatamente qual, né? Aí ele lembrou do filho dele Isso é uma secundária também Agora vamos voltar Não, tem que voltar a Benip Pois é, gente Vamos agora voltar, né? Concluir a secundária E voltar lá até o Benip, né? Que é o... Que é o cara lá O ferreiro lá Prega lá as... 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 Ferramenta dele Bora andando mesmo, né? Que tá... Próximo, eu acho Daqui Opa Tem cuidadinho aqui Pra pular Que ele sai que Ele tá meio fracotinho Vai que ninguém Venha me atormentar, né, gente? Geralmente ele acha Algumas coisas, né? Algumas pessoas que querem Pelejar com ele, né? Bora aqui Bora Estamos chegando já De boinha Vixe Tomar que ele não esteve me procurando Estão batendo no moleque ali Bora que falar com... Tá tomando mingau ainda Como foi lá? Como foi lá? Oh, meu Deus Passa o mingau de Miritiu Até a vontade deu Ah, escondeu Pra eu não pedir dele, ó Suas ferramentas Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui Enfim Posso reabrir a oficina Muito obrigado De nada Achei essas armas Que tinha escondido dos soldados Por favor Escolha uma pra você Vai em frente Escolha uma Todas têm o mesmo valor Opa Vamos ganhar um presentinho, né? Fizemos aqui um favor pra ele, né? Bora ver o que ele tem aqui Pra nos oferecer Aqui, primeiro é o... Arco Esse arco usa uma corda especial Não é tão forte Mas dá pra atirar bem rápido Hum... Bora ver aqui os outros, né? Esse escudo é feito de bronze e couro Boa proteção Repele algumas armas bem fácil Escudo, arco Arco, escudo Isso aqui é o quê? É uma massa É uma arma aqui, né? Acho que é pra marretar a cabeça em vagabundo Aqui o outro A lança é afiada e longa Pode ficar longe e ainda ferir os inimigos Hum... Qual vocês acham que eu... É o melhor para o Baik Ou eu posso escolher, gente? Tô em dúvida, né? Com a Librena, sempre em dúvida Deixa eu ver Hum... Eu vou pegar um que não tem nada a ver, né? Geralmente eu nem uso, mas... Só... Né? Pra não fazer desfeita aqui pra ele Já que ele presenteou a gente Aqui a lança A lança é afiada e longa Pode ficar longe e ainda ferir os inimigos Pegar a lança Obrigado, meu amigo Volte sempre que quiser, Baik Aí Concluímos aqui uma secundarinha Martelando a bigorna Agora vamos fazer mais uma, né, gente? Vamos ver aqui no mapa o que temos mais Ó, tem uma aqui, ó Acossada Missão secundária nível 3 Bora aqui demarcar ela Vamos... Pra um lugar mais próximo Qual lugar mais próximo? Nenhum, né? Será que é aqui? Ou aqui? Não sei Eu tô aqui, né? Não tem nenhum lugar mais próximo É tudo a mesma coisa Talvez eu saia daqui mesmo Bora Bora voltar pro jogo Já tá demarcado Trezentos e poucos metros, né? Bora, antes de tudo Sair daqui, né? Pra não... A gente atropela muito com... Com o camelo Ou qualquer coisa Bora ir correndo mesmo, né? Toma que não dê bronca, né? O pessoal geralmente... Vem atrás da gente, né? Pra... Pra caçar a gente O pessoal aqui não vai com a nossa cara, né? Sempre tem, né? Bora ir correndo mesmo Porque já estamos chegando, né? Duzentos e pouco Daqui a pouco a gente chega Ó, a única coisa que ele não agarra é na árvore, né? Pula em tudo Agarra em tudo Algumas coisas também, né? Vamos aqui em direção A nossa próxima missão secundarinha, né? Sempre bom, gente Fazer secundária junto com primária Porque... Ele ganha ponto de habilidade, né? Ganha arma E a gente vai saqueando Vai... É... Craftando um monte de coisa também Olha Que isso Aqui um lembrete seguro e... Serta pro lado pra acender uma tocha, né? Precisa de uma tocha aqui Deve estar bem escurão aí Uma caverna O que aconteceu com a necrópole? Ela sempre estava perfeita aqui Questão de respeito Necrópole? O que eu tenho que fazer aqui, meu pai? Opa Bora interagir aqui Animais Usando a necrópole de Corvil É por isso que ficou desse jeito Deixa eu... Umas coisas aqui Umas ossadas aqui, né? Bora ver o que tem mais por aqui, né? Acho que é mais lá pra frente o negócio Bora ver Geralmente ele consegue... É isso Vou colocar um foguinho aqui pra iluminar Olha, gente Olha Uma múmia, credo Eu senti sua falta Queria que você pudesse ter conhecido o que É o avô dele, ó Caramba, veio achar o avô dele aí, enterrado Mumificado Enterrado, é mumificado É aqui, né? É que é aqui o problema? Tem coisa aqui Mas tem a coisa, né? Opa Opa 92 Não tem nada aqui Opa Quanto tempo, filho Segura Segura para acender a tocha Tá Aqui é o túmulo do filho dele Sério, gente A gente veio para aqui no túmulo do filho dele Caramba Vai sair daqui Pega uma tocha aqui Que está escuro o negócio Vou pensar que era aqui o objetivo Acho que não é aqui não, né? Vai sair por aqui Eu acho que é aqui, sim, ó Tá Bora embora Olha a porta Ali Bora sair daqui Ver o que tem pra cá Eu tô achando que é por fora mesmo o negócio Eu acho, né? Eu não sei o que ele ainda está fazendo É que este fogo na mão Acabasse aqui, mano Larga este fogo Larga, larga, larga Eu acho que é daqui Aqui é do outro lado, gente Tomara que seja, né? Eu acho É, mostrando lá embaixo Não é que eu tenha Pegado o rumo certo O que é isso? O seu negócio? Fecundo? Vem Duxo Ai, meu Deus Me responda, Chenzira Moleque Moleque é danado pra dar bronca Quer ver? Fenuzo É perigoso aqui Vá pra casa Bayek Você voltou? Onde está o Chenzira? Ele queria ver as ossadas No covil das hienas Mas as hienas voltaram Eu corri pra cá O Chenzira correu pra tumba Sorte a sua que as hienas não te perseguiram Volte para o vilarejo Vou achar seu irmão O que? Tenho que contar pros meus pais O Chenzira te meteu nessa Ele vai ter que falar com eles Agora vai indo Pois é Pois é Mais uma missãozinha secundária Que o nome é Acossado Tem que achar o irmão do Ih, lá Esqueci o nome do moleque Chenzira está se escondendo Dentro da montanha dos mortos Esclore a tumba E vai até Chenzira Chenzira é o irmão dele aqui Esqueci o nome do moleque Fenezimba Sei lá Calma Bom, área de exploração Bora aqui Tem que apertar aqui Pra ele me mostrar Entendeu? Sempre me indica Que esse estrangulo invertido Aqui Que eu posso pegar Que eu não posso Que eu posso achar Que eu não posso Bora em frente Bora em frente Tem coisa pra procurar Isso aqui Parede rachada Alguma parede enfraquecida Pode ser quebrada Para abrir novo caminho Alguma parede aqui perto Mas antes Deixa eu ver O que é isso aqui Acarantem Sei lá Minontep O grande Beef Está mais Para Minontep O mesquinho Não tem jeito De pegar todos os ídolos Que sei Que estão aqui Já arrebentei Uma dessas paredes Mas os escaravelhos São ferozes Vou voltar mais tarde Com alguma coisa Para matar os insetos Essa sua dica Está me matando Ah nem Opa Onde é Aqui Geralmente Onde tem isso aqui É porque tem uma parede oculta Bater para abrir Isso aqui eu já abri Não é para ser mais Xenzira Bora ver se o Xenzira Está por aqui Tem coisa Tem muita coisa Para a gente Saquear Mas Vamos embora Em direção Ao objetivo principal Deixa eu só Clarear um pouquinho Aqui o caminho Opa Pegar umas moedinhas Moedinha nunca é demais Cadê o moleque Cadê o moleque Ele está vendo o moleque Olha Está aqui Engraçadinha Por onde eu varo agora Meu Deus Aqui não tem nada Né gente Como eu vou fazer agora Acho que tem uma outra coisa Aqui pelo outro lado Vai ver que tem outro buraco Para parar por aqui Ah tem Claro que tem Ele consegue Tem coisas aqui Não tem Gente eu vou Acender aqui Para me ter uma noção De onde eu passei Então eu vou acender Tudo que der para acender Eu vou acender Como que o Xenzira Passou por aqui Ah isso aqui Dá para arredar Eu acho isso O V Y Isso Mas isso aqui é o seguinte Vou ter que quebrar Aquele jarro Eu acho Porque não vai dar Para fazer sem quebrar Algumas coisinhas Não tem onde eu deixar Esse meu negócio aqui Ou para iluminar Para mim não Se eu soltar isso Não está tão escuro Quebrar aqui Agora dá para mover Espero que seja Essa porta Acho que era aqui Que ele estava Deu um moleque Oh caramba Eu não devia estar aqui Estou escondido Das hienas Já não basta Você se metendo Em perigo Agora tem que envolver O seu irmão Também Mas é Como o Remus Se foi Está bem Eu entendi Vamos tirar você daqui Agora bora Acha o meio Acha o meio De sair daqui Deve ser bem Antigo Antes De sair daqui Vou aprender A ler o que diz O Bascota O Shenzira Antes De sair com o Shenzira Oh caramba Eu vou lá Que ele não para de falar É culpa minha Sobre o Han Eles me perguntaram Onde você estava E não achei Que alguém ia se machucar Se eu contasse O Kahn O Shenzira Não se sinta mal Você não tinha como saber O que eles iam fazer Qualquer um teria feito A mesma coisa No seu lugar Tá Já acabou Gente Antes de eu sair Com o Shenzira Vou Saquear algumas coisinhas Aqui né Vai saber se eu vou voltar Aqui Acho que não Então antes de tudo Bora saquear E ver aqui Umas curiosidades Aqui dentro Dessa caverna Amon Acolha Miniontepe Miniontepe Pois ele Possuía um coração divino Que era bem feitor Para com os deuses Ele deu aos templos Ouro Em grande quantidade Esmeraldas Em grande quantidade Grãos Em grande quantidade Ele nos guiou E deu muitos E abundantes Presentes Espirituais Para tornar-se O ar próspero E para o avó Se deitar Merte Vê Tá Tem mais coisa aqui Gente Preciso sair com o moleque Bora pegar umas coisinhas Opa Isso aqui é legal Mas antes de fazer isso Deixa isso aqui Tem mais um aqui Pera aí menino A gente já vai Pera um pouco Agora estou Não me apressa Inscrições antigas Do velho reino Tumba da montanha dos mortos Isso aqui Mais um ponto de habilidade Isso aqui dá ponto de habilidade Esses negocinhos aqui Legal Pronto Tá concluído isso aqui Bora agora escoltar Um moleque Por aqui né Bora 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 Fique perto Uma aranha Vocês viram? Tumbas estão espalhadas Por todo o Egito Disse que o conhecimento É o droga Não deu pra ler Vocês leram aí né Espalha e leia Eu gosto de ler Aqui é bom Que a gente descobre Um monte de coisa Aqui nesse jogo E ele Nos ensina também Né gente Sobre Opa O que é isso? É um buraco Moleque vai saber Cair por aqui? Olha Ah Não precisa criar um buraco Não Opa Olha Essa alçada aqui Oita Chutando o crânio aqui Meu moleque Ele fica perto de mim Pequeno Vai que não Tá lá em cima? Sério? Oh Meu pai Se eu falo Ele não queria descer Porque ele vem né É só aí que ele vem Ah Tá vindo sim Deixa eu jogar isso aqui fora Vai que eu me queime A gente já tá aqui No final mesmo Opa Eita Bifo Desculpa Meu Deus Ai 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 Segura Melhor você ir Tá aí, mais uma missãozinha concluída, né gente? Deixa eu pegar aqui a última... Deixa eu pegar aqui o resto do couro desse nome do animal. Então vamos terminando mais essa gameplay, pra você que fica, um forte abraço, obrigado por comparecer aqui no nosso canal, prestigiar nosso canal, forte abraço, tchau e fui!